Hoje, na série do Mega Tutorial, você vai aprender a ir à lua e voltar. Para isso, no servidor do Discord, está disponibilizado uma blueprint. O link do convite está na descrição. Vamos começar com este foguete. Eu preparei ele especialmente para quem não tem a versão do Space Flight Simulator completa, isto é, sem expansões. E além disso, seu Lender é muito fácil de pousar, e tem mais que o suficiente de combustível para voltar para a Terra. A primeira coisa que você deve fazer é orbitar. Para isso, ligue o motor e incline o foguete para o lado direito. Não acelere muito para não perder a eficiência. Tente ficar a menos de 400 metros por segundo, antes de chegar a 8 quilômetros da superfície da Terra. Se você não sabe direito como orbitar, pode ver o vídeo do card. São apenas 2 minutos. Apoie o canal sendo membro e receba em troca alguns benefícios. Agora que você já completou sua órbita, clique na Lua e selecte Navegar para. Em sua órbita, vai aparecer o ponto de transferência. Quando você chegar próximo a ele, irá aparecer um número. Neste número, você acelera. Lembrando que é na direção que você está indo. E acelere até chegar a zero, ou então até ele desaparecer. Agora temos um ponto de encontro. Detalhe Morph até o ponto de periastro da Lua. Este é o ponto mais baixo em relação à superfície. E nele, desacelere. Forme um periastro baixo. Não precisa ser tão baixo quanto eu fiz aqui. Mas fiz assim para ser mais rápido. Chegando próximo à superfície, desacelere verticalmente, até que a velocidade chegue a zero. É provável que nesse ponto o combustível acabe, ou antes. Solte então o segundo estágio. Espere a nave descer. Chegando a mais ou menos uns 400 metros da Lua, desacelere. Não faça como eu fiz aqui, que foi perigoso. Tente manter até 80 metros, com uma velocidade de 20 metros por segundo. Daí, desacelere para 10. Chegando a 30 metros, desacelere para 5 metros por segundo. Neste ponto, você estará bem próximo à superfície, pousando uma velocidade menor que 4 metros por segundo. Para voltar à Lua, é ainda mais fácil. O que você deve fazer, é acelerar em direção à órbita, como você faz na Terra. Mas, na Lua, exige bem menos combustível. Não precisa fazer um órbita tão grande como eu fiz aqui. Mesmo assim, a órbita tem que ser equivalente dos dois lados. Não perfeita, mas equivalente. Depois disso, como você fez com a Lua, selecione na Terra como Navegar para. Vá ao ponto de transferência, e acelere. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Com isso, você ajuda este vídeo a ser divulgado. Agora você está quase terminando. Recomendo você deixar o periastro em menos de 10 quilômetros, para a descida não demorar muito. Se quiser, pode gastar o combustível restante, desacelerando sua órbita. Depois de entrar na atmosfera, solte o motor. Se quiser, você pode fazer isso antes. Lembre-se de abrir as pernas de pouso, senão sua cápsula ficará presa. Espere seu foguete desacelerar. Para ficar seguro, abra o paraquedas a 800 metros. Eu não queria esperar, por isso, abri a mais ou menos 400. Espere sua cápsula descer. Ela parece um pouco rápida demais, mas não vai quebrar. Aqui tem mais alguns vídeos que você pode assistir. Se inscreve e ative as notificações para receber novos vídeos. Ah, aproveite também e passe no canal do Felipe Gamer. Link na descrição.